Uma hora, uma hora em ponto, pais de crianças classificadas em creches públicas têm até sexta-feira para efetivar a matrícula. O seguinte, hoje eu conversei com o professor Danilo lá na rádio, entrevistei o professor Danilo, e depois ele gravou com a gente aqui para a televisão. Quanto mais, é igual saúde, eu até coloquei isso no ar. Saúde, quanto mais leitos você faz, quanto você melhora a saúde pública, mais gente você atrai. Passa a ser referência. Vai chover, né? Está trovejando, que beleza. Aí, meu amigo, quanto mais você melhora a saúde, mais gente você atrai. Como na educação, se você começa a viabilizar vagas em creches, vagas em... mais gente você atrai. O professor Danilo falou um negócio interessante. Tem vaga sobrando aí na pré-escola, tem, tem vaga, e na creche é aquela coisa. É, apesar de terem ampliado as vagas, ainda falta vaga para a creche. Põe a tela. A Prefeitura de Palmas divulgou a lista dos nomes das crianças que foram classificadas para o cadastro de educação infantil aqui no município. Nós vamos conversar sobre esse assunto com o professor Danilo de Melo, que é secretário do município de educação. Professor, bom dia. Bom dia. É, quantas vagas foram oferecidas aí para a educação infantil? Para a educação infantil nós oferecemos 2.919 vagas já preenchidas e... já preenchidas não, já classificadas. Esperando até sexta-feira que os pais, né, façam a matrícula, efetiva a matrícula e comprovem aqueles dados que eles colocaram no portal na hora de fazer o seu cadastro. E a partir daí será sorteada as vagas remanescentes. Mas nós temos hoje, por exemplo, embora a procura tenha sido de 9 mil, cerca de 9 mil pais, nós temos ainda 900 vagas em educação infantil de 4 a 5 anos abertas, em que não houve procura no só sei. Como no caso são matrículas de 4 e 5 anos e é obrigatório o município oferecer, então o pai pode ir até as escolas onde houver vaga e requerer a matrícula. No caso de creche, que é 0 a 3 anos, é que realmente a matrícula, digamos assim, é mais controlada, não é obrigatória a oferta e que passam por critérios que levem em consideração renda e outros aspectos da família e da criança. Professor, hoje tem cerca de quase 7 mil alunos que não conseguiram se ingressar nessas vagas. O que os pais devem fazer? Bem, continuar atualizando o cadastro no sistema, no só sei. Esse ano a prefeitura inicia um processo para a abertura de novas vagas durante todo o ano e o ano que vem. Nós esperamos fechar 2016 com um atendimento próximo de 50% das crianças de 0 a 3 anos, que é a meta estabelecida pelo Plano Nacional de Educação para os municípios. Em 2024, todos os municípios do Brasil têm que oferecer matrículas, 50% de matrículas para 50% da população de 0 a 3 anos. Então, vamos trabalhar com essa perspectiva, só que já resolvendo agora 8 com antecedência de 9 anos. Esse é o desejo do prefeito Amasta. Os pais têm que levar quais documentos para fazer a matrícula? Basicamente, os documentos pessoais da criança, incluindo a carteira de vacinação, a certidão de nascimento, fotos 3x4, comprovante de residência dos pais e os documentos básicos dos pais ou responsáveis. De posse disso, faz-se, além de que no fato do pai que declara, por exemplo, ser do cadastro único, ter uma renda bem inferior, tem que levar também os documentos comprobatórios. Como o senhor informou, então, vagas para alunos aí de 4 a 5 anos é obrigatório e tem vagas? É obrigatório e tem vagas. E aqueles que, porventura, não acessarem na escola ou no CMEI mais próximo da sua residência, eu solicito que entrem em contato com a ouvidoria do município para que nós possamos, com os dados, para que nós possamos colocar essa criança mais próxima da sua residência. Porque 4 a 5 anos, por lei, nós temos que, vem esse ano que vem, 2016, é a nossa obrigação para oferecer para todos. Só que hoje nós já estamos perto da cobertura, nós já estamos atendendo algo acima de 92% da demanda. Então, nós estamos antecipando também o cumprimento da lei. Mas, por um desejo especial da atual administração do prefeito Amasta, o objetivo é o mais rapidamente possível cumprir o que determina a lei, antecipando, inclusive, para que mais famílias sejam beneficiadas. Professor, uma dúvida. Para quem chega hoje na cidade, que não fez o cadastro, como que ele deve fazer para ingressar o filho aí nessas vagas? Após essa semana, nós abriremos novamente o sistema. E as famílias poderão acessar via online também, para fazer o seu pedido, a sua solicitação. E durante todo o ano, à medida em que as vagas forem surgindo, por desistência ou por qualquer outro aspecto, não comprovação, novas crianças serão sorteadas, os pais chamados a fazer a matrícula. Ok, muito obrigada pela entrevista. Então, é isso. Os pais têm até esta sexta-feira para fazer a matrícula dos alunos. Voltamos aos estúdios. É com você, Marcão. Tá certo. Então, olha, tem vaga para a pré-escola, tá? Então, vai lá, faz, sexta-feira aí, tem a pré-matrícula. Se tiver algum problema pontual, né, você trocou de quadra, trocou de bairro, procure resolver até sexta-feira, não deixa para o último dia, não. Corre atrás para tentar resolver isso aí, tá certo? Ah, tá certo.